Fazer uma pegadinha com a dona Dóris. Dona Dóris? Oi. Com licença. O que foi? Ó, baixa um pouquinho esse negócio aí, por favor. 50 reais pra senhora. Pra quê? Ó, senhora. Pra quê? Não quer dinheiro, não? É só uma pergunta. Não, calma, calma, calma. De que cor que é o S da Perdigão? Me diz uma coisa, o Perdigão tem S? A ONU que tem o Perdigão tem S, rapaz? Puta que pariu. Não, pera, é só uma pergunta. Verdade, você inventa. Ah, não. Ué, eu tô velha, mas ainda não tô demente, meu sério. Me fudi.